É uma partida importante também para o Botafogo, porque tem a questão relacionada ao Campeonato Carioca, vencer um clássico também, mas tem outras questões que talvez o senhor também ache importante nessa vitória, que é alguns jogadores que fazem parte do elenco também atuarem em alto nível, fazendo uma grande atuação, talvez para a temporada isso seja importante. Então eu queria que o senhor pudesse avaliar a partida do Botafogo hoje, mas que o senhor incluísse na sua avaliação um pouco da atuação desses jovens jogadores e que pudesse falar em especial do Marlon Freitas, que fez uma grande partida, a emoção, em relação a tudo o que aconteceu com ele, com a família, se o senhor pudesse incluir todas essas questões na sua primeira análise. Obrigado. Não só para a vitória, mas foi um bom jogo, de forma geral. Tudo que foi proposto em relação aos atletas, a gente conseguiu com eles cumprir, da melhor forma possível, no momento em que a gente conseguiu jogar, no momento em que tem que desdefender um pouco mais. Eu acho que essa variável dentro do jogo eu acho importante, acredito que seja muito importante isso, a gente conseguiu dessa forma. Acho que o principal de tudo é valorizar todos. Eu acho que o processo de futebol para clubes como o nosso, que tem várias competições ao longo da temporada, você conseguir, na minutagem, na rodagem, equilibrar tudo isso dentro do processo de construção, valorizar, e a gente valorizou muitos atletas que estão, ao mesmo tempo, dentro do clube, eu acho que é um ponto dos mais importantes também. E isso mostra o quanto o grupo é forte, o quanto o grupo tem competência para poder jogar essas competições aí que vêm a seguir. O Marlon tem toda essa situação que a gente sabe, a situação é muito familiar, uma situação muito pessoal, fez um ótimo jogo hoje. É um jogador, como eu falei anteriormente, até no dia do Eugênio anterior, que ele ficou fora, é um jogador que é fundamental dentro do processo do Botafogo hoje. Então, assim, valorizar. Eu acho que é relevante um pouco maior, por causa dessa ansiedade, ou dessa questão, ela é muito competitiva, mas a gente esquece um pouco do lado humano. Eu acho que esse lado humano tem que afleirar um pouco mais. E isso afleirar um pouco mais também tem relação até com o nosso próximo jogo, né, contra a equipe do Rode Bill, para que a nossa torcida também, ela mantém essa energia positiva que está sendo criada dentro desse ambiente. Eu acho isso fundamental para o sucesso da equipe e sucesso de todos os jogadores.